Eita nóis, eu sabia que Senna Big Hit ia roubar a cena, mas eu não esperava que isso fosse acontecer tão rápido. Esse vídeo aqui foi muito pedido por vocês. Legal! Bem louco! Então eu conto muito com o joinha de vocês porque vai ajudar muito o canal. E peço também pra compartilharem esse vídeo pra mais álimes e K-Pop em geral ficarem sabendo. Beleza? Eu agradeço muito se puderem fazer isso. Então, como eu tava dizendo, em um vídeo passado eu tinha dito que um grupo irmão do BTS iria estrear. E pelo visto isso já tá se confirmando. A gente até mesmo já sabe qual o nome do grupo. É TXT, que é uma abreviação de Tomorrow X Together, né? Bem parecido com o BTS que é uma abreviação de Bantam Boys. E o grupo vai ter 5 membros. Quero deixar claro que essa notícia não é oficial. Então podem ser 4, 5, 6... Ainda não se tem nada confirmado. Mas uma coisa é certa. Dois integrantes já foram apresentados. O Yeonjun e também o Subin. Eu vi que muita gente se amarrou no Yeonjun. Porque ele é parecido com o Jimin e o V, né? As pessoas dizem isso. Mas eu curti mais o visual do segundo. O Subin. Achei ele mais maduro mesmo sendo mais novo e mais estiloso. Só que isso aí é pelo que eu vi até agora. Mais pra frente minha opinião pode mudar. Pode mudar completamente. Mas enfim. Eu vou falar um pouco mais sobre os garotos pra poder falar o que eu tô achando do grupo até agora. Isso mesmo nem sabendo qual conceito eles vão trabalhar, né? Lembrando que por mais que já se tenha foto de alguns membros, essa informação dos nomes, idades, são informações extra-oficiais. É do site All K-Pop. Os únicos nomes confirmados até agora são os que já se apresentaram no canal da Big Hit. Bom, o Yeonjun é o mais velho do grupo e inclusive já foi apresentado. Ele tem 19 anos. Depois veio o Sho e o Subin. Ele tem 18 anos e foi o segundo a se apresentar. Esse carinha é o segundo mais velho e é o líder do grupo. Mas peraí, isso te lembra alguma coisa? Pois é. O Yeonjun e o Subin são semelhantes ao Jin e o R.N. O Jin é o membro mais velho do BTS, mas o R.N é o líder. O Yeonjun é o mais velho do TXT e o Subin é o líder. Que curiosidade legal, né? É incrível como a Big Hit tá sempre pondo alguma referência nesse novo grupo pros fãs logo lembrarem do BTS. Continuando a apresentar entre aspas os meninos. Temos o Hyun Ninkai e também o Gan Taehyun. Ambos com a mesma idade, 16 anos. E por último, o Sho e Bonk-Hyu, que seria o McNeil do grupo, com apenas 15 aninhos. Falando em referências, vocês devem ter notado que um dos integrantes possivelmente se chama Taehyun. Galera, olha só a quantidade de referências. Eu só tenho receio desse grupo acabar na sombra do BTS. Esse Taehyun aí é um dos que vai sofrer com uma comparação cruel. Tô falando pra vocês. Ele vai ser comparado com o V, cara. Meu pai. Não, sério. Se esse rapaz aí tiver uma voz fina, alguns fãs vão logo zoar. Pô, esse cara aí eu vi da voz fina. Nada contra, tá? Se a voz dele for parecida com a do V, alguns fãs também vão falar. Nossa, Big Hit. Você contratou um cara igualzinho ao V? Ha, mas ainda assim eu prefiro meu Taehyun. Vocês entendem? A vida desse carinha aí vai ser difícil. Guardem bem o que eu tô dizendo. Mas a gente tem que dar um voto de confiança na Big Hit, né? Ela sabe bem o que faz. Pelo menos é o que tem demonstrado. Falando sobre o conceito que os meninos podem apresentar, eu senti sim o conceito mais baladas, sacas? Não sei se vocês perceberam isso tanto na primeira quanto na segunda apresentação. Algo, sei lá, parecido com o Card, sacas? Vocês perceberam isso? E eu sei que ainda não dá pra cravar. Isso pode só ser uma música de apresentação e no final tudo mudar. Mas eu desconfio que o conceito balada vai ser adotado por esses meninos aí. E eu não vou dizer que é ruim. Eu até acho que vai ficar legal. Mas eu já tinha falado com vocês no vídeo que eu falei sobre eles ainda como um rumor que eu achava bem melhor se o conceito deles fosse mais sombrio. Então eu tenho que esperar pra ver. Vamos ver qual conceito a Big Hit vai dar pra eles e é torcer pra que dê certo. Eu confesso que eu sempre quis saber como seria um novo grupo masculino na mesma empresa do BTS. E cara, TXT promete e promete muito. Mesmo sem nenhum conteúdo relevante, o perfil deles no Instagram já tem mais de 609 mil seguidores. E no Twitter já são mais de 734 mil. Meu, eu tenho certeza que a dona Big Hit vai querer dar o máximo pra que esses meninos conquistem o espaço mais rápido possível. E ela possa se tornar de fato a melhor empresa do K-pop. Pô, com dois grupos dando super certo, não tenho o que questionar. Gente, essas são todas as informações do TXT até agora. Vocês me pediram muito pra falar sobre os meninos e eu atendi esse pedido de vocês. Então se você quer mais vídeos como esse, é só me mandar uma mensagem lá no Instagram. É arroba teusneves. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ativem as notificações e me conta aí qual sua expectativa pro TXT. O que você espera do novo grupo da Big Hit, hein? Eu quero saber, hein?